Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado vídeo de hoje é sobre concepts Concept não é nada oficial do jogo, tá ligado? São apenas ideias da galera da comunidade Seja de um novo item, uma nova skin, um novo modo de jogo, qualquer coisa Que o pessoal acha que seria legal ser lançado no futuro do Fortnite E muitas coisas já adicionadas no game foram inspiradas sim nas ideias da galera E nesse vídeo separei algumas ideias bem interessantes Mas bom, hoje é a Páscoa né, então já quero desejar a vocês também uma Feliz Páscoa Espero que hoje seja um dia muito especial para cada um de vocês E bom, para começar, eu quero falar dessa concept aqui Foi criada pelo Zaro Talk City, eu acho que assim se fala A ideia dele é de um novo item no jogo, que seria um cooler Mas na verdade, não é um item que você encontra no baú que você carrega na mochila E seria um item exclusivamente que estaria separado no mapa Assim como as lhamas, os baús, os drops aéreos, tá ligado? Ou seja, você encontra um desses coolers no mapa E dentro dele tem itens de cura, de escudo né, somente de escudo Ou seja, isso inclui o Slurp, o Chug Jug, o escudo de 50 e também os mini escudos E ele colocou embaixo que ele poderia ser encontrado em qualquer área do mapa Que o cooler é encontrado geralmente na vida real, tá ligado? Ou seja, nas praias, no deserto, nos sótãos, etc E ele colocou que encontrou um item aleatório de escudo, obviamente né Então, ou você encontra um Slurp, ou um Chug Jug, ou um mini escudo, ou até mesmo escudo médio É uma parada bem interessante, há muito tempo atrás eu já falei de uma concept De uma parada que você encontra item de cura Mas esse cooler aqui é específico para itens de cura de escudo né Ele até colocou o design do Slurp aí no cooler pra deixar o negócio mais temático do Fortnite Ficou bem legal, e ele também fez a animação do cooler fechado e do cooler aberto Assim como né, tem aí os baús no mapa que estão abertos e fechados Ou até mesmo as caixas de munição E essa seria a animação desse cooler se ele realmente fosse lançado no jogo E bom manos, outra ideia que eu separei aqui nesse vídeo Na verdade, é de mudanças no modo que já tem um jogo que é muito famoso O modo Equipe Tumulto Essa ideia foi criada pelo usuário The Game Guys 55 Olhem só as mudanças que ele sugeriu né, para esse modo por tempo limitado Que muita gente gosta Uma das mudanças é que os materiais sejam adicionados por segundo Assim como o modo Chão é Lava Esse modo foi lançado há pouco tempo Fez bastante sucesso E eles lançaram no jogo nesse modo Uma mecânica que não tinha no game até então Em que você ganha material por segundo automaticamente Conforme a partida vai passando Mas é claro, nesse modo tem lava na ilha A lava né, vai digamos que subindo muito rápido Então quando chega no final da partida Você não tem como coletar mais material Por isso você recebe material automaticamente Porém essa mudança poderia ser colocada no modo Equipe Tumulto também E tipo assim rapaziada, muita gente já pediu que esse modo fique permanente no jogo A galera gosta dele não só para resolver desafios semanais Mas também para descontrar um pouco, tá ligado? Mudar um pouco do estilo padrão do Fortnite E eu por exemplo, jogo bastante Equipe Tumulto Dá para perceber né, já no fundo dos meus vídeos E tipo assim, essa mudança eu acho que seria extremamente útil Porque eu pelo menos só coleto material no início da partida nesse modo Já que quando está rolando aquela treta imensa contra vários inimigos Você não tem tempo para ficar coletando material Ou seja, o material que você coleta no início da partida É praticamente o material que você tem durante a partida inteira E nesse modo, já que você tem bastante inimigos Você tem que ficar construindo toda hora, tá ligado? Eu por exemplo, gosto bastante de construir nesse modo também Então o material acaba muito rápido e se tivesse essa mudança nesse modo Com certeza será bem bacana Mas é claro, eu quero saber também as opiniões de vocês E outra mudança que ele sugeriu É que você receba 100 ou 50 de escudo toda vez que você renasce Quando você está jogando uma partida nesse modo Toda vez que você morre, você renasce automaticamente E a galera quando renasce, gosta de cair direto na treta, tá ligado? Só que tem um problema Você renasce somente com 100 de vida Sem nada de escudo Então quando você cai direto na treta Você acaba ficando extremamente vulnerável E acaba morrendo muito, muito rápido E isso é um pouco chato, né? Já que o modo Equipe Tumulto é um modo alternativo A galera gosta de jogar pra descontrair, se divertir um pouco mais Então você ficar se curando toda hora Fica meio cansativo e bem chatinho também E essa mudança eu acho que deixa esse modo até mais divertido Já que você não precisa se preocupar tanto assim com a sua vida Então você pode carregar outros itens na mochila Ao invés de itens de cura, tá ligado? E bom, outra sugestão que ele colocou pra esse modo É a seguinte Adicionar itens múltiplos no Drop Aero Assim o pessoal não discute, não briga, né? Nos itens que tem no Drop Todo mundo que já jogou o modo Equipe Tumulto Modos Cante 50 Modos de equipes grandes Sabe que sempre rola aquela batalha no Drop Quando ele tá caindo Todo mundo vai lá pra pegar os itens O pessoal, né? Rouba item do outro Sempre tem aquela treta entre o pessoal do mesmo time Aí no Drop É até engraçado essa cena Enfim, a ideia dele é que o Drop conceda vários itens repetidos Por exemplo Ao invés dele dar apenas uma bazuca dourada Ele dá 5 bazucas douradas Assim, tem item pra todo mundo E a galera não treta, né? Por conta dos itens do Drop É uma ideia interessante Mas eu acho que não seria tão justo assim colocar nesse modo Já que desbalanceia bastante os itens durante as partidas Mas é claro, é uma sugestão válida também E a última sugestão dele aqui pro modo Equipe Tumulto É que as RPGs, as bazucas, sejam removidas Já que a galera que usa elas não tem habilidade E conseguem 10 kills facilmente, tá ligado? Tipo assim, mano Isso é muito por conta também De que a maior parte da galera Não farma tanto material assim Nesse modo Equipe Tumulto É muito fácil de você tancar tiros de bazucas construindo Mas já que a galera não farma tanto material Gasta muito rápido O pessoal que usa bazuca nesse modo Consequentemente consegue bastante kill, né? Por isso que eu acho que essa mudança de remover bazucas nesse modo Não é tão interessante assim Sei lá, não concordo muito Mas as duas primeiras mudanças Eu achei bem legal, né? De adicionar material por segundo E também de ganhar escudo quando você renasce Eu quero saber também o que vocês acharam Dessa concept aqui De mudanças no modo Equipe Tumulto Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam desse modo Como eu disse antes Muita gente já pediu que esse modo seja colocado no jogo Permanente, tá ligado? E com certeza Se eles adicionarem essas mudanças Deixaria esse modo muito mais divertido Mas é claro Eu quero saber também As opiniões de vocês sobre essas mudanças E bom, rapaziada Outro concept bem interessante Foi criado pelo usuário ChrisLMDG A ideia dele É do terceiro pacote da Twitch Prime, né? Todo mundo deve saber Que já foram lançados dois pacotes Da Twitch Prime E o terceiro Tá demorando muito tempo pra ser lançado Na verdade É bem provável que ele nem seja lançado Mas esse concept Eu achei bem interessante Ele colocou A skin da Cavaleira Rubra O escudo dela A picareta E também aquela picareta Do passe de batalha Da segunda temporada E até mesmo Um envelopamento Todos eles Digamos que nessa temática roxa, né? Da cor da Twitch Obviamente E muita gente gostou Dessa concept, tá ligado? É óbvio, né? Porque se trata Da Cavaleira Rubra E é uma skin muito da hora E apesar de ser muito improvável Que o terceiro pacote da Twitch Prime Será lançado em breve Tá aí uma ideia bem legal pra ele Só que tomem bastante cuidado, galera Muita gente Compartilha notícias falsas Sobre o lançamento Do terceiro pacote Da Twitch Prime Até hoje Não teve o anúncio oficial Da Epic Games A respeito desse assunto Essa aqui É apenas uma concept Como eu sempre digo Concept Não é nada oficial do jogo Só apenas ideias Da comunidade Mas muita gente Compartilha Essas concepts, né? Dos pacotes Da Twitch Prime Dizendo que são verdadeiras Então tome bastante cuidado Com isso Se algum dia, né? No futuro Eles anunciarem oficialmente O terceiro pacote Da Twitch Prime Obviamente Eu vou falar em um vídeo, né? Que não seja De concepts Aqui no canal Mas de qualquer forma Comente aí Se você gostou Dessa ideia do terceiro pacote Da Twitch Prime Ou não E rapaziada A última concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje Foi criada pelo usuário VoltXYouTube A ideia dele É de um novo item Que é uma picareta Que faz você farmar Muito mais rápido Olhem só o que ele colocou Aqui nessa imagem Esse item Te possibilita Dobrar o seu farm Tendo a raridade Lendária Ali ele colocou Na imagem Que você pode encontrar Esse item Nos baús Aí durante as partidas E ele colocou No lado também Que esse item Teria a durabilidade De dano Exemplo Tirou 20 Perdeu 20 De durabilidade Ou seja A quantidade de vida Dessa picareta É a quantidade De material Que você consegue Farmar com ela Se ela tivesse Mil de vida Você conseguiria Farmar mil de material Com ela Tá ligado E é claro Isso tudo No dobro Da velocidade E tipo assim No vídeo de concepts Da semana passada Eu falei de uma ideia De um robô Que farmaria Material automaticamente Por você Ou seja Pelo que parece Muita gente mesmo Tá querendo Um item no game Que tem essa habilidade De farmar material Mais rápido E essa ideia Se encaixa bastante E poder assim Ser lançada No futuro do jogo E é claro Que essa picareta É lendária Você teria que Cargar na mochila Já que se trata De um item Encontrado nos baús E nos drop zeros Também quem sabe Então deixem nos comentários Que você achou Também Desse concept Criado por esse usuário Brasileiro aqui Mas então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Qual concept Que eu falei aqui No vídeo de hoje Que você mais gostou Que você olhou e pensou Caramba Essa ideia poder assim Ser lançada no futuro Do jogo E também comente Alguma ideia Que eu falei aqui no vídeo Que você achou Que não presta Para o Fortnite Battle Royale E lembrando sempre Que na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para os criadores Dessas ideias aqui E é claro Se você também tem Se você tem alguma ideia De um novo item Uma nova skin Qualquer coisa Que você acha legal Ser adicionado No futuro do jogo Fique à vontade Para deixar Aí embaixo Nos comentários Eu quero saber As ideias de vocês E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas ideias da comunidade E para eles comentarem Também as opiniões deles A respeito delas Porque vai saber Algumas delas Podem ser lançadas No futuro do jogo A Epic Games Sempre estar de olho Nas ideias da comunidade Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui